Música Age of Mythology, gente, não vai ter Age of Mythology Eu não sei porque que o Sub falou isso daí do nada, mano, tá? Eu nem instalei esse jogo, só pra avisar, tá? Mas podia meter mesmo? Cara, tô com preguiça, mano O que que o Sub falou? Se o Alan abre uma live de sábado pra jogar RP Eu vou pra SP agora dar uma bica nesse PC Sub, fica tranquilo Não fui eu que falei, Sub Eu falei, ah, gente, o que será que eu jogo amanhã? Não lembro Daí você falou, ah, mas eu tinha um Age of Mythology Você que levantou a bola, tá ligado? Você levantou a bola, eu fui lá e cortei, né, mano? Na terça você falou que ia baixar na sexta Sub, tem vídeo pra provar? Não tem, né? Então baixa a bola aí, senão eu vou te processar É, Ruans Gilbrea Plus 15 Não, não, foi você, cara, que me instigou, mano Foi você, mano, eu vou te processar, mano Eu vou te processar, tô falando sério, mano Ele vai achar, eu vou atrás, você sabe? Sub, eu lembro, não Não, terça! Eu não falei nada de Age of Mythology na terça, mano Por que que teve terça? Cara, eu nem lembro o que aconteceu ontem na live Muito menos terça O que aconteceu terça na live, mano? Sub, eu lembro, não Cara, eu não falei de Age of Mythology, mano Eu tenho certeza, mano Não falei Age of Mythology, mano Esse moleque vai me fazer ver o VOD completo só pra pegar Sub, não precisa, cara Só que a questão é que eu não falei de Age of Mythology a terça, cara Não teve motivo pra eu falar do nada, tá ligado? Teve? Não teve, mano Por que que eu falaria do nada, mano? O clipe? Que clipe? O Sub achou o clipe, mano? Ele achou o clipe, mano Cara, enquanto eu jogo Rocket League Ô Sub, vamos combinar um negócio Enquanto eu jogo Rocket League, não conta Porque eu não presto atenção nas minhas palavras Enquanto eu jogo Rocket League, tá? Eu não sou apto a falar pelos meus erros durante o Rocket League De quando que é esse vídeo aqui? Esse vídeo é de... Caralho, dois dias atrás Tá bom, não Dois dias atrás Beleza, vamos ver Vamos ver Dois dias atrás Né? Dois dias atrás Deixa eu fazer isso aqui Cátio, esse gol aqui, ó Cara, e se a gente baixar um Age of Mythology E meter uma gameplay Mano Cara, eu tava em outro Cara, do nada, velho Mano, isso não aconteceu Eu não me recordo disso, velho Que porra é essa, Alan? Mano, não é eu, Jat Essa pessoa não sou eu Essa pessoa é uma inteligência artificial dentro de mim Por que que eu falei isso do nada, mano? Nossa, tomamos Mas eu não falei o dia, hein? Pense nisso Eu não falei o dia, hein? Nunca aprendi nada Você quer, sabe? Hã? Pô, vou baixar a cesta, mano Cara, isso aqui é brincadeira, mano Não, não, não Não é possível, velho Cara, eu... Mano, por que que eu falei isso, velho? Não faz sentido Não, não faz sentido Me desculpa Babei Mano, não faz sentido Gente, eu não me recordo disso Cara, vocês podem perceber Que eu tô jogando Rocket League Ó, ó minha cara Eu nem tô prestando atenção no que eu tô falando Cara, as palavras que saem da minha boca São palavras aleatórias, velho Geradas por inteligência artificial, mano Olha isso, ó minha cara Ah, do nada Não tem motivo pra eu falar isso, cara São palavras geradas pelo chat GPT, mano E eu ainda dei a data E eu ainda dei a data, sexta Por que sexta? Por que que eu falei sexta? Não tem motivo pra sexta Não falei de que mês Perfeito Perfeito Eu não falei sexta, chat Quantas sextas tem num ano? Pense nisso Tá ligado? Cara, num ano tem muitas sextas Eu não especifiquei qual sexta, mano Né? Eu não especifiquei qual sexta Tá ligado? Não especifiquei qual sexta Eu não falei essa sexta Eu falei, vou baixar sexta Aí eu falei Tu falou que ia baixar, não jogar Cara, eu acho que aí a gente acabou com todo esse processo, né? Eu falei, vou baixar sexta Eu não falei, vou jogar sexta Então eu vou baixar hoje, eu baixo Agora jogar, a gente pode entrar em outro dia aí que Alan, cala a boca Não vou falar quando É, mas baixar eu baixo Baixar eu baixo, né, mano Mostra a camisinha aí Cara, eu mostrei ontem, a mesma Tá escrito aqui Alien Mentira, não sei o que tá escrito aqui Tá escrito Alien Alien Mesmo Alien inglês Com katanakana Katakana Ah Do nada ele pisou em mim Que isso, Reminho Nossa Caralho, mano Até ele pulou, cara Nossa senhora Perdi uns oito anos e meio de vida, cara Que susto, mano Cara, eu nem vi ele subir na mesa Do nada ele tava aqui Porra Cadê o clipe? Mano, até eu quero ver esse clipe Porque ele pulou pra cima da câmera Hein, Reminho? Você assustou? Você me assustou? Ele ficou dormindo o dia inteiro Levantou agora A hora que eu começo a live Por quê? Porque ele sabe a hora que eu começo a live Que susto, mano Deixa eu ver esse clipe aí, velho Que, pô, até eu quero ver o que aconteceu Que eu não entendi direito Erro meu, erro meu Caralho, que susto Olha, ele deu mó pulão, cara Caralho, que susto Mano, ele deu mó pulo, cara Olha o pulo que ele deu, mano Caralho, que susto Cara, tô dando um puta susto, mano Na moral Eu não tô se eu contei o negócio que aconteceu A gente tinha descido pra pegar Alguma caixa lá embaixo Faz umas duas semanas já Tá ligado? Daí, a gente desceu Era a noite E a gente desceu pra pegar Umas caixas que era pesada, né Daí, a Maitê saiu Abriu a porta E eu tava atrás dela E daí A gente tava quase na portaria E eu comecei a latir Ah, mano Não sei Deu vontade O que eu posso fazer Daí, eu comecei a latir, né Do nada Comecei assim, né Falei, ué Não tem ninguém Daí, a hora que eu dou um passinho Pro lado da Maitê Tinha dois moleques sentados na escola Daí Daí, eu já Pô Pô, passei tranquilo, né Pô, aconteceu nada Os moleques olhando assim, tá ligado Os moleques olhando E eu só passei Eu não tinha o que fazer Eu não podia voltar, mano Eu não podia voltar, tá ligado Eu já tava ali com a Maitê Pra pegar E, nossa, irmão Passei Nem olhei na cara deles Tá ligado Fiquei meio Peguei os bagulhos Subi, irmão A hora que a gente chegou no elevador Na verdade A hora que a gente passou os moleques A Maitê tava segurando de rir Porque ela Ela percebeu Que eu não tinha visto os moleques, né Por isso que eu tinha latido, né Porque ela tava na minha frente Assim, de uma forma Que eu não enxergava Que tinha duas pessoas Sentadas na escada Daí eu comecei a latir Aí a hora que a gente passou Pelos moleques Ela tava assim, quase Mano, segurando o riso Assim Porque ela não aguentava Daí a hora que a gente Pegou as caixas A hora que a gente entrou Na porta, assim Que saiu da audição Dos moleques A gente começou a rir muito, mano Nossa, eu queria Nossa, mano Foi terrível, mano Já imaginou Se os moleques lá Tinha de volta Oh, ia ser muito foda Se eles latissem de volta, mano Nossa, ia ser uma vibe ali Uma conexão, né Mas, enfim, né Foi horrível Oh, eu tenho que fazer Mais review dos jogos Que eu jogo Eu não faço de nenhum, mano Pô, será que eu já fiz Algum review? Já que apareceu pra mim Esse dia eu chorei de rir Eu só não lembro De qual jogo que era Ai, eu preciso ver Calma, cadê você Não, não apaga É muito bom Quero ver na live Era alguma coisa Nossa, eu não lembro De qual jogo que era Era do CS, eu acho Deixa eu ver Não, deixa eu confirmar Meu Deus Não, não Eu já sei qual que é Calma, calma, calma Já abri Ah, é esse daqui É do Half Life Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? 2013, isso aí foi review? 2013 tinha 14 Nossa Não, olha a review Gente, ele já tinha 14 anos, tá? 14 anos 14 anos, pra deixar claro aí Já tinha 14 anos Hoje ele Olha a review dele, mano Se você tem Steam E não tem Half Life Ou nunca jogou Você é um poser FDB Rips Que acha que God É melhor que CS E LOL É melhor que DOS Na Steam Eu tenho só uma hora de jogo Apenas Mas eu já joguei muito E até zerei Antes de ter ele na Steam Pirateou, né Galaxy? Pirateou, né? Caraca, o cara Fumeu pirateou Antes de ter Steam, né? Foi em 2013, mano O cara tinha acabado De passar o Natal Falou, deixa eu deixar um review Aqui nessa porra Esse Half Life, mano Tá boa ceia Caralho, mano Que putasso, mano Vou meter uma review aqui Do nada, mano Tipo agora Tá feio aí Na moral, mano Jogo mediano Mas só tô recomendando Pra ganhar XP Falou O cara farmando XP Na Steam Aí, ó 2013, mano 2013 Caralho, galera Você era um adolescente Assim Cara, meio, né Você viu Foi só a época rebelde, cara Olha o tanto De review Que você postou em 2013 Daí você cresceu Você parou de xingar as coisas Só falou bem, mano Aí, ó Olha, galera Você deixou um review No meu aniversário Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto